O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual irá intensificar durante o feriado prolongado da Proclamação da República o patrulhamento nas rodovias estaduais do Paraná. De acordo com a instituição, a operação teve início nesta sexta-feira e segue até a próxima quarta, nos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais, incluindo as que dão acesso ao litoral paranaense. A operação acontecerá simultaneamente em todo o estado para garantir a segurança e a fluidez viária. E entre as ações estão fiscalizações veiculares, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e crimes praticados nas rodovias paranaenses. Isso, então a partir de hoje, do dia 11 até o dia 16, foi iniciada a operação Proclamação da República em todas as rodovias estaduais do nosso estado. Então na nossa região noroeste, a Polícia Rodoviária inicia essa operação de abordagem, intensificação dos veículos que estão trafegando, haja vista a probabilidade do aumento do fluxo, considerando que teremos um feriado prolongado que é previsto. De acordo com o comandante, um dos maiores fatores que ocasionam o acidente nessa época é o excesso de velocidade. A Polícia Rodoviária vai atuar firmemente, principalmente para combater os excessos de velocidade, que é um dos maiores fatores de acidentes, a questão da embriaguez, para que o índice desse ano seja menor do que foi ano passado. E essas operações já se tornaram frequentes também, a Polícia Rodoviária Estadual realiza diversas outras operações durante o ano. Sim, a Polícia Rodoviária nunca para, só que no feriado há uma intensificação maior, considerando o aumento do fluxo que as pessoas acabam utilizando na rodovia para fazer o seu translado de um ponto a outro. Então essa operação inicia hoje, vai até quando? Ela iniciou hoje, dia 11, e ela vai até o dia 16, esse é o período da operação. Como disse, existe outros momentos? Sim. Mas existe alguns momentos específicos, principalmente agora, que a gente vai intensificar alguns tipos de ações, como falamos, a questão do uso do aparelho radar para conter excesso de velocidade, o etilômetro, haja vista aí que algumas pessoas infelizmente acabam desrespeitando e correndo o risco de beber e dirigir.